Avaliação dessa partida e o quão importante para você estar atuando, você que foi contratado pela equipe atleticana, mas não tinha tantas oportunidades para atuar. Primeiro ressaltar a vitória, que foi muito importante, isso demonstra que a gente tem um grupo muito forte, independente de quem jogue ou não, o Atlético está muito bem servido, porque hoje a gente jogou com 90% do time reserva e deu conta do recado, mantivemos a nossa sequência de vitórias jogando em casa e isso foi muito importante. E em relação ao goleiro, é um pouco mais difícil mesmo, de ter uma sequência de jogos, de jogar, o Santos ficou aí 7, 8 anos esperando a oportunidade de ser titular e vem fazendo um excelente campeonato também. Então, quando o assunto é goleiro, é um pouco mais demorado mesmo o processo, mas eu fico muito feliz por poder ter atuado, ter atuado bem, mais uma vitória, acho que é a terceira partida que eu faço e a segunda vitória e isso é bastante importante. Então, estou muito feliz, não só com a minha atuação, mas pela vitória da equipe. Felipe, como você disse, a sua terceira partida substituindo o Santos nessa temporada, qual o tamanho da responsabilidade de saber que você está ali na meta, substituindo justamente um goleiro que durante a temporada de 2018 vem se mostrando muito importante no elenco? É uma responsabilidade muito boa, porque no dia a dia a gente acaba aprendendo um com o outro, são grandes ensinamentos diante dos treinamentos. E é muito bom você poder entrar e dar conta do recado também, suprindo a ausência dele nessa partida. Então, como eu falei, eu fico muito feliz e quando eu cheguei aqui, acho que o meu primeiro discurso foi que independente de quem viesse a jogar, o Atlético está muito bem servido de goleiro e eu fico feliz em poder estar fazendo parte. Felipe, a saída de bola do Atlético com o Fernando Diniz, mais ainda, mas com o Thiago também é mantida, é uma estratégia do time tentar atrair o adversário e quebrar a primeira linha, saindo tocando desde o goleiro. Qual é a sua participação nisso até nos treinamentos? Eu acho que a gente procura fazer na partida aquilo que é treinado, que aí acaba o risco maior saindo para o adversário, porque quando você faz algo que você treina, é mais fácil de dar certo, então o risco acaba sendo maior para o adversário. Então, a gente faz nada mais, nada menos do que aquilo que a gente faz no decorrer da semana. E por ser algo treinado, quando a gente vê que ultrapassou o limite do treino, a gente acaba tirando a bola para frente. Felipe, no primeiro gol, inclusive dentro dessa questão, a bola sai justamente do seu pé ali, na troca de passes no sistema defensivo. o Guilherme acaba fazendo o passe e o Bergson conclui a gol. É claro que feio é não fazer gol, mas o gol fica mais bonito quando a jogada começa desde lá de trás? Sim, no meu ponto de vista, sim, mas não é todo mundo que concorda com isso. Isso é muito relativo. Algumas pessoas gostam, outras pessoas já são a favor da ligação direta, do chutão para frente. Eu sou a favor de fazer aquilo que você treina. E, como eu falei, a gente vem fazendo isso muito bem, principalmente nos jogos dentro de casa. E claro que quando você faz um gol, saindo lá do goleiro com a jogada construída, todo mundo pegando na bola, o gol acaba ficando mais bonito. Felipe, internamente a gente não tem tanto acesso assim, mas o time vem em uma crescente, a sequência de vitórias, 12 na arena, bom momento na Sul-Americana, bom momento no Campeonato Brasileiro, hoje mais uma vitória. Meu questionamento para você é desse ambiente de vestiário. Eu sei que hoje é tranquilo, vitória, mas sossegado a galera fala até um pouco mais. O que você pode falar desse ambiente de vestiário, até porque a gente já está pensando nesse próximo compromisso do Atlético, próximo compromisso pela Sul-Americana, que é decisivo. Como é que é internamente para você esse vestiário? Então, dentro da competição, a gente já viveu altos e baixos. A gente passou por uma fase ruim aí, e na fase ruim a gente se juntou, se reuniu, e só a gente poderia tirar o time dessa situação, com trabalho, com treinamento, com conversa, com reunião. E hoje a gente tem um ambiente muito bom, como sempre foi. Mesmo num momento difícil, o nosso grupo sempre se abraçou, se ajudou, procurou incentivar todo mundo, porque a gente sabe que o momento bom passa e o momento ruim passa também. E hoje a gente está discutindo de um bom momento, pelo fato de ter tido maturidade, de ter tido trabalho em cima do momento ruim que a gente passou e superou. Então, o ambiente é muito bom, e mesmo que tivesse um detalhe ou outro de ruim, a gente resolve ele dentro do vestiário mesmo. Felipe, qual a importância para vocês, justamente do que o Thiago Nunes fez hoje, de se colocar em campo, utilizar todo o elenco, de demonstrar a confiança que ele tem nos jogadores, porque ele sempre fala para a gente nas entrevistas, que não existe o 11 titular dele, mas sim todo um elenco à disposição dele para ser titular. Qual a importância para vocês de se ter um treinador com esse pensamento? A gente vem disputando duas competições, sul-americano e brasileiro, e todo jogador quer jogar, independente da posição. E é muito bom isso que ele fez, porque valoriza não só o jogador, mas valoriza o grupo forte que a gente tem, porque todo mundo sabe que se a gente não tivesse ganhado hoje, provavelmente muitos de vocês que estão elogiando hoje, estariam criticando, ah, perdeu porque jogou com as reservas. E isso para quem não vem jogando é muito ruim de se ouvir. Entendeu? E hoje foi muito bom e muito importante a dedicação de todos, o empenho e todo mundo provando o seu valor individual e coletivamente, e a vitória só complementa o quanto bom é o nosso elenco. O Tiago acabou de dizer, Felipe, que o jogo de quarta-feira é uma final de campeonato. No grupo, como que é encarado? O que pode representar para todos vocês, mesmo quem não vem jogando tanto, enfim, não importa, faz parte do grupo, um título da sul-americana? Então, a gente vem pensando jogo após jogo, o nosso pensamento estava totalmente para esse jogo do Botafogo, até para a gente que não vem jogando sempre, a nossa final foi hoje, diante do Botafogo. E quarta-feira a gente vai encarar como mais uma final, até porque a gente sabe que é um jogo decisivo, o 1x0 que a gente conseguiu fora de casa, não vai valer de nada se a gente não fizer uma boa partida jogando sem casa. Então, a gente tem encarado jogo após jogo, independente de ser brasileiro ou sul-americano, a gente sabe que sul-americano é quartas de finais, tem um ambiente, uma atmosfera diferente, mas encarando jogo a jogo vem dando certo e é isso que a gente está fazendo.